O som mirado só demais, não vou voltar atrás, não tem mais jeito não O som mirado só demais, não tem mais jeito não Eu sou que abusou demais, não vou voltar atrás, não tem mais jeito não O passe conta se desfaz, se conta não volta mais, não tem mais jeito não Chega mais, vamos assim ó Esquece comigo, as outras contra a sua indecisão Eu vou olhar pra frente, esquecer da gente Vou dar um pouco pro meu coração O show me arrumou demais, não vou voltar atrás, não tem mais jeito não O passe conta se desfaz, se conta não volta mais, não tem mais jeito não Vem lá, galera, vamos assim ó Vem lá, vai chorar, vai dar um beijo, vem lá Tem gente, volta mais jeito de vocês Vamos assim ó Chega assim ó, palminha da mão Estando fora, nossa história, você não acha incrível e olha Não tá nem aí, sempre sem direção Vai de salto, me cair aos cantos, cair na luz dos seus encantos Não faz intenção, te perdi, te perdi Se ver assim não faz sentido, hoje pensei comigo Passou na volta a sua indecisão Eu vou olhar pra frente, esquecer da gente Vou dar um pouco pro meu coração Vai! O show me arrumou demais, não vou voltar atrás, não tem mais jeito não O passe conta se desfaz, não tem mais jeito não O passe conta se desfaz, se conta não nunca mais, não tem mais jeito não O passe conta se desfaz, não tem mais jeito não Gente, que eu lembro aqui com vocês Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.